Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal TecMobile e dessa vez eu trago o LG G3 Beach, um aparelho intermediário que começou a ser vendido faz pouco tempo no Brasil e como o próprio nome diz, ele é uma versão menor em termos de design do G3 tanto que ele lembra muito e tem as mesmas características de design ele tem aqui na parte de trás o mesmo plástico, que vocês podem notar que ele imita um aço escovado ele tem também na parte de trás o Smart Button, composto de 3 botões, já que nas laterais não há nenhum botão interessante que ele tem aqui também o foco de laser, assim como o G3 na parte da frente podemos destacar as suas bordas, que são bem finas aqui deixando o aparelho bem compacto, apesar de ter uma tela de 5 polegadas ainda falando do seu hardware, já que começamos a falar da tela dele a sua tela é de 5 polegadas com resolução HD o processador dele é um processador quad-core, um Snapdragon 400 com um clock de 1.2 GHz, ele tem apenas 1 GB de memória RAM e tem uma GPU Adreno 305 então ele tem, vocês podem notar que ele tem exatamente o mesmo hardware de outros aparelhos intermediários, como o Moto G 2014 e o Xperia M2 aparelhos esses que estão disputando diretamente com ele essa faixa de preço aí, embora ele esteja um pouco caro ainda de início ele não possui conexão 4G, já o Xperia M2 possui então é um ponto que ele perde aí é um aparelho Dual SIM, ele tem aqui a configuração você aperta, você pode escolher quais os dois chips os dois chips também suportam o 3G no geral é um aparelho bem rápido a interface que ele roda é a interface G3 UI então ele tem as mesmas características do irmão maior você tem aqui o painel de configurações rápidas igual ao do G3 aqui em cima, você tem também o mesmo menu separado por abas onde você tem aqui as configurações de redes som da tela em geral, todas separadas por abas e tem esse visual bem clean que a LG trouxe para o G3 com ícones totalmente no visual flat assim como o Android e o Lollipop então nós podemos ver uma antecipação que a LG fez ali do Android 5.0 falando no Android, ele já roda o Android nós vamos ver aqui o Android 4.4.2 então ele já roda o Android KitKat e a LG, embora ela não é muito famosa por atualizar seus aparelhos, muito pelo contrário ela disse que seus aparelhos mais recentes incluindo o G3 Bit seriam atualizados para o Android 5.0 Lollipop que foi lançado aí recentemente em termos de interface ele é um aparelho bem rápido no geral ele não trava em absolutamente nada mas eu percebi que quando a multitarefa está muito pesada quando há muitos aplicativos abertos ele começa então a dar uma leve engasgada principalmente nas transições aí mas isso se justifica por ele ter um giga de memória RAM diferente que isso talvez seja o gargalo nessa hora aí que ele começa a dar essas leves travadas que acontece aí com o G3 Bit em termos de performance ele é um aparelho intermediário conforme já foi dito no próprio AnTuTu Benchmark eu não sou muito fã de bater muito na tecla de Benchmark mas ele fez 16.161 mil pontos então ele está aí na mesma faixa do Moto G e também do Xperia M2 mas no geral é um aparelho muito bom embora ele tenha essa pontuação baixa ele consegue aí executar a maioria dos jogos de forma comum por exemplo eu vou aqui rodar o jogo Dead Trigger 2 eu vou colocar aqui pra vocês só pra vocês notarem que performance ele está na alta então ele está aí rodando no máximo de performance que pode ter o jogo vocês vão notar que ele ficou ele garante aí a riqueza nos detalhes do jogo no geral né conforme é um podemos dizer que é um smartphone que pra jogos ele consegue rodar praticamente todos os jogos aqui alguns detalhes que vocês podem notar que as faíscas ele consegue executar normalmente aqui outros detalhes que eu gostaria de mostrar pra assim dizer molhando né no efeito molhando a tela que é um efeito que só quando os gráficos estão no máximo Dead Trigger ele consegue fazer isso então ele consegue rodar perfeitamente um outro jogo que eu gostaria de mostrar aqui o Real Racing ele também consegue rodar esse jogo perfeitamente com todas as opções de gráficos na realidade algumas opções como o retrovisor é necessário baixar mas ele começa a dar umas leves travadas mas no geral consegue rodar o jogo perfeitamente também o Real Racing 3 e outros jogos que nós testamos como Modern of Combat 5 entre outros ele também rodou ainda falando no quesito performance ele consegue rodar vídeos em Full HD coisa que é que mostra aí a potência também do seu processador vamos colocar aqui um vídeo em Full HD vamos lá oh Então mais uma prova aí que ele tem um bom hardware. A câmera dele é uma câmera de 8 megapixels e vocês podem ver que está piscando aí que dá para ver na câmera. Ele tem aqui o foco de laser que agiliza em muito a focalização de objetos. E você rapidamente consegue esse foco de objetos, principalmente aqui mantendo o enriquecimento das cores. Ela vem com várias opções e vem aquele menu bem chuto, assim como é o menu do LG G3. Então aqui em configurações você tem configurações básicas, aqui você já coloca o tamanho da foto que você quer. E do outro lado você já coloca aqui, por exemplo, o de gravação. Lembrando que ele grava em Full HD, 1080p a 30 frames por segundo. Também é a opção de você tirar foto apenas com alguma dessas palavras que tem pré-cadastradas aqui. Em modos você tem o modo panorama, o modo automático. E você tem também o HDR automático, que é interessante também aí para tirar fotos e com melhor qualidade. E ele grava em Full HD. O legal da câmera, que é como todos os aparelhos do LG recentes, você tem aqui na mesma tela o botão de gravar e de tirar foto. Então facilita e ajuda muito. O destaque vem mesmo para o laser, que ajuda na focalização. Até mesmo em fotos no escuro, ele saiu com um bom resultado. Por exemplo, aqui algumas fotos tiradas com praticamente sem iluminação. E ele conseguiu aí tirar boas fotos. O flash, graças a focalização do laser e a ação do flash, ele conseguiu tirar fotos aí um flash preenchimento que deu bastante detalhes aí na foto na câmera do LG, do G3-bit. Como aplicativos da LG, ele tem aqueles aplicativos de sempre, como o Key Slide. Também você vai ter o Quick Remote. O Key Slide você tem aqui com os mini apps que ficam na tela, aplicativos flutuantes. E você tem aqui uma função bem legal, que não é comum em aparelhos intermediários, que é o Quick Remote. Então, porque você pode utilizar ele, aqui na parte de cima você tem o infravermelho, você pode utilizar ele como controle remoto. Basta você cadastrar uma TV, um Blu-ray ou um DVD. Ele tem menos opções, que o G3, o G3 dá para cadastrar até mesmo aparelhos decodificadores de TV a cabo, etc. Mas já é bem legal aí, que para quem gosta de ter, controlar o policelular, os controles das suas televisão, dos aparelhos em geral. O que gostamos, as vantagens do G3-bit em relação aos aparelhos, o grande, vamos dizer, principal, é justamente o seu tamanho e seu peso. Ele é um aparelho muito pequeno, embora ele tenha uma tela grande de 5 polegadas, é um aparelho que cabe facilmente na mão. E comparando com outros modelos aí da sua mesma categoria, ele é o menor de todos. Por exemplo, eu tenho aqui o Moto G 2014, então ele é mais estreito, também é menor, vamos colocar a linha A aqui. Além de ser bem mais leve, cerca de quase 20 ou 30 gramas mais leve. Em comparação com o ASUS Zenfone 5, então a comparação ainda bem diferente. O Zenfone tem uma tela do mesmo tamanho, 5 polegadas, mas é um aparelho extremamente grande. Olha a diferença aqui de tamanho entre ele e o G3-bit. Também é um aparelho mais grosso que o G3, então o G3 leva vantagem nesses aspectos. Outra vantagem que eu gosto bastante é o Smart Button, que você depois que acostuma com ele, você vê que é bem mais prático utilizar o aparelho com os botões atrás do que você utilizar os botões laterais, tornando o aparelho também mais enxuto assim. O que nós não gostamos nele, o principal de tudo, é o preço. Atualmente ele está custando cerca de R$ 800 a R$ 900, então é um preço bem acima da concorrência. Você tem o Moto G que o preço oficial dele está R$ 700, na versão parecida com ele. Você tem também o Xperia M2, que está na faixa de R$ 800. E lembrando que o Xperia M2 ainda traz o 4G, que também é uma coisa negativa do G3-bit, que é um aparelho muito bonito, um bom acabamento, mas faltou ali o 4G. Então é isso pessoal, esse aqui é o G3-bit. É um aparelho bem legal aí para quem quer comprar, um aparelho que tem um design premium, mas não quer gastar tanto, mas ele só ressalva a questão do preço. Como ele é um lançamento recente, a LG geralmente tem um precinho acima dos intermediários, mas que com o passar dos meses, esse preço vai abaixando. E a tendência é que o preço do G3-bit fique ali na casa de R$ 700, R$ 800. Aí sim, ele vai ser uma bela opção aí, comparando com outros modelos da mesma categoria. Se vocês gostaram do vídeo, então, dá um curtir aqui embaixo, favorite nós, e principalmente assine o nosso canal, assina o Canaltech Mobile aqui embaixo, porque assinando você vai sempre receber na sua caixa de e-mail notificações com os novos vídeos que nós temos, seja um review, seja uma notícia, seja uma dica. Então fiquem ligados e é isso aí.